Olá galera, tudo bem com vocês? Vim aqui com mais um vídeo para o canal Ateliê da Lores, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem, com saúde e eu vim trazer a segunda parte da decoração com tags. No vídeo passado eu mostrei a confecção dessa tag. E hoje eu escolhi trabalhar com essa e com essa bonequinha aqui. Fiz essa bolsinha, essa flor. Esse aqui eu imprimi, eu tenho até uma cartela que está bem gasta, de tanto que eu usei já. Eu faço isso quando eu quero que o cartão seja mais prático ou a tag. Fiz alguns recortes também de folhas. Tem esses aqui também. Hoje eu quero usar uma washi tape para decorar a tag. E já cortei um pedaço de linha de crochê. Estou usando a cola Cascores, como sempre, é só transfiro para esse frasco aqui. E eu gosto de usar também essa cola em fita da marca Léo Arte. Eu acho muito boa. Então, sem mais delongas, vamos começar a confecção. Para facilitar o trabalho, eu coloquei fita banana atrás da bonequinha. Vou só tirar aqui o liner de proteção. E eu vou colar bem por aqui. O balão de fala, vou colocar bem por aqui. Vou colar normal, sem essa dimensão que eu dei a bonequinha. Agora, eu vou colocar a bolsinha aqui. Como se fosse a boneca segurando a bolsa. Vamos ver aqui onde eu vou colocar a flor. A gente vai colocar bem por aqui. Aqui, não, aqui acho que fica melhor. Vou colar logo as folhas aqui atrás. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tô pensando se eu vou usar esse recorte aqui ou não. Acho que eu vou cortar, dividir ao meio. Colar só a pontinha. Eu ia usar esses recortes aqui, mas eu acabei desistindo. Pra finalizar, eu vou usar um pedaço dessa washi tape. Eu vou escolher exatamente essa parte aqui. Poderia até cortar aqui, arredondar, mas acho que nem vou fazer isso. Pra finalizar, eu vou usar a fita. É bem uma fita, né? Tipo um barbante. Eu vou usar essa tag pra colocar em uma sacolinha pra presentear. Eu vou usar a fita. Eu vou usar a fita. Eu vou usar a fita, né? Tipo um barbante. Eu vou usar a fita. Eu vou usar a fita. Eu vou usar a fita. Obrigado.